E o governo Lula articula para tentar barrar o pagamento obrigatório de um novo tipo de emenda parlamentar. Os recursos seriam destinados às bancadas dos partidos no Congresso. Carol Rosito vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília e atualiza essa história para a gente. Carol, bom dia. Oi, Muriel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, essa possibilidade da criação de uma nova emenda está sendo articulada para ser incluída justamente dentro do texto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, lei que precisa ser analisada e aprovada pelo Congresso até o final do ano. A gente lembra que essa demanda de uma criação de uma nova emenda surgiu justamente depois do fim das emendas de relator, também chamadas ali, conhecidas como orçamento secreto. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal determinou que esse tipo de pagamento era inconstitucional, justamente por causa da falta de transparência e critérios também para essa distribuição. Então, atualmente, existem três tipos de emenda dentro do Congresso. Primeiro, a questão da própria emenda individual, que é distribuída igualmente entre deputados e senadores. Emendas também de comissões com recursos indicados pelos colegiados. E também estadual, com indicação dos parlamentares do mesmo Estado. Então, a ideia seria justamente criar essa emenda que teria ali, até o momento, o apoio do Palácio do Planalto, uma vez que ela não... se ela, de fato, não for ali o que eles chamam de impositiva, quando o Executivo é obrigado a fazer o pagamento desses recursos. A gente lembra, Muriel, vamos entender que as emendas é justamente um instrumento bastante utilizado dentro do Congresso Nacional como uma espécie de moeda de troca, né? O governo que precisa ali de aprovação de projetos de interesse do governo utiliza o pagamento das emendas em troca do apoio dentro do Congresso. Então, está sendo articulado a criação desse novo instrumento dentro da EDO, mas, claro, essas discussões ainda estão acontecendo aí nos próximos dias. A gente vai acompanhar, viu? Eu volto com você.